Você já parou pra pensar que aí, do seu lado, pode ter uma mulher sendo ameaçada? Que pode ter uma criança em situação de risco? Que alguém muito próximo pode estar sofrendo discriminação? Ou que pode ter um parente ou amigo seu vivendo em um momento de desespero? Você já parou pra pensar que pode fazer parte de uma rede de proteção à vida de todas essas pessoas? Fique atento aos sinais, escute, acolha, denuncie. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Obrigado.